Boa tarde, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. E eu vou falar sobre essa máscara que, gente, eu comprei... Não, não comprei. Gente, eu comprei uma, no caso essa, e peguei de brinde, e peguei brinde grátis essa. É a mesma máscara, claro, né? Nutrição Regeneradora Match o Boticário. Eu assisti várias resenhas dessa linha, e assim, gostei de todas as resenhas, e todas as resenhas, eu vi as pessoas falando super bem dessa linha. Ela é uma nutrição maravilhosa. Gente, meu cabelo ama nutrição, então eu já gostei. Ela é uma nutrição maravilhosa, super recomendo vocês que tenham cabelos secos e ressecados a usar essa linha. Ela possui, na sua fórmula, óleos fortalecedores mais fitoadaptogênos. É uma nutrição regeneradora, máscara capilar, ela é comprovada cientificamente, é um produto extremamente vegano, fórmula concentrada, efeito fortalecedor e nutritivo. Gente, o que eu achei essa linha de nutrição, que eu só usei a máscara, tá? Usei essa. E essa daqui tá guardada novinha, gente. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, que eu nem abri. Essa foi a que eu comprei, né? Mas eu paguei, se eu não me engano, nela... Gente, eu paguei, eu acho que nove reais. Carinha, pra depois conseguir o brinde grátis, né? Não, entendi, porque o Boticário lançou, não colocou como brinde grátis. Eu tive que comprar... Eu comprei 50ml, gente, eu vou dizer o porquê. Poderia comprar a de 250ml? Claro que poderia. Mas, gente, eu tô com muitas máscaras em casa. Tô tentando não ser muito consumista. Então, assim, vou fazer de tudo pra não comprar mais máscara. Mais máscara, mais xampu, mais condicionador. Então, assim, eu quis comprar a pequenininha pra usar. Tá? Tanto é que eu usei duas vezes, gente. E posso dizer sem medo nenhum. É uma máscara maravilhosa. Se joga que vocês vão gostar. Deixa uma nutrição muito boa. E ela parece que regenera realmente o seu cabelo. Porque, gente, é perfeita essa máscara. É muito perfeita. É lançamento desse ano, né? Match e o Boticário. Super lançamento. Eu acho que esse ano, gente, o que eu testei de Boticário, os lançamentos do Boticário, não tá escrito no Shibi, né? Porque, assim, foi mais os lançamentos do Boticário mesmo que eu testei no cabelo, né? Não comprei nenhum lançamento de nenhuma outra marca. Não porque eu não gosto de outra marca. Mas eu tenho muitos... Muitos produtos. Gente, o que eu vou fazer com tanto produto dentro de casa, né? É um cabelo grande agora. Na verdade, ele tá um pouco grande. Mas, assim... Gente... Não é tão grande assim. É um cabelo só. É uma cabeça só. Então, não tem como eu usar tudo. E comprei essa, ganhei de brinde essa. Vou usar as duas mesmo, porque eu usei duas vezes e já tá acabando. Gente, o meu cabelo, na verdade, ele é bastante. Ele é cheio. Então, se eu usar, acho que quatro vezes realmente acaba. É claro que muitos outros produtos pra testar. Gente, tem produtos que eu nunca nem testei. Tem produtos fechados, lacrados. Por isso que eu não tô comprando outras marcas. De outras marcas, realmente, o Boticário eu não tinha tanto. Sempre gostei muito do Boticário, mas não tinha tanto, assim, pra cabelo, né? Eu uso mais perfumes e creme do Boticário. Não tô gostando também tanto dos cremes e dos perfumes. Porque a fixação, ultimamente, não tá sendo boa, né, gente? Não tá fixando, né? Realmente, a fixação não tá boa. Tanto é que a máscara, eu também não senti fixação no cabelo. Eu não senti, gente. Não senti a fixação. Eu achei que super nutri o cabelo. Uma das melhores nutrições que eu usei na vida. Se eu pudesse, eu ia lá e comprava o pote de 250ml. Mas eu preciso esperar que acabem os outros primeiros, né, gente? Eu achei que a composição dela possui muitos óleos e lipídios. Então, realmente, é pra nutrição mesmo. E uma nutrição daqueles dias que seu cabelo está precisando. De uma nutrição power, gente. Porque, olha, não é porque é Boticário. E, geralmente, eu puxo o saco do Boticário. Mas é uma nutrição maravilhosa, tá? Se joga. Se você está precisando de uma nutrição pra regenerar realmente o seu cabelo, pode comprar essa. Ela possui muitos óleos fortalecedores na composição. Mais fito, adaptógenos. Então, assim, é uma nutrição que eu recomendo pra qualquer cabelo. Mesmo se o seu cabelo for muito oleoso. Se o seu cabelo for muito oleoso, é melhor não usar. Muito, no caso, né? Passo pequena quantidade. Como o meu cabelo exige, espera nutrição. Então, eu já passo uma quantidade maior nos cabelos. Já deixo, assim, agir o maior tempo. Que é a que sempre marca. De três a cinco minutos pra deixar agir no cabelo, né? Então, assim, eu sempre deixo cinco minutos. A fórmula dela é concentrada cinco vezes mais óleo comparado ao condicionador da linha nutrição regeneradora. Então, 13,5% de ingredientes hidratantes. Modo de uso. Após utilizar o shampoo, aplique a máscara ao longo dos fios úmidos e deixe agir de três a cinco minutos. Então, assim, é uma fórmula concentrada cinco vezes mais óleo comparado ao condicionador da linha nutrição regeneradora. Gente, eu não tinha entendido muito bem essa frase. Eu tive que ler umas duas, três vezes. Agora eu entendi e vou passar aqui pra vocês. A máscara, ela tem cinco... Gente, é cinco vezes. Deixa eu olhar de novo que eu confundo com cinco minutos que tem que deixar no cabelo, né? Ela tem 13,5% de ingredientes hidratantes. E ela possui... É uma fórmula cinco vezes mais óleo comparado ao condicionador. Ou seja, ela possui cinco vezes mais óleo do que o condicionador da linha, tá, gente? Então, assim, eu tive que ler duas, três vezes, pelo que eu tô vendo, quatro, pra entender. Ela possui cinco vezes mais óleo, a máscara, do que o condicionador. Então, assim, vale a pena você investir na máscara se o seu cabelo for ressecado, se o seu cabelo for cabelo seco. Se você tiver um cabelo ondulado, cacheado, crespo. Que geralmente cabelo crespo é um pouco mais seco, né, gente? O meu cabelo é seco, mesmo sem ser crespo. O meu cabelo é seco, mesmo encaixado, bem fechado. Ele é muito seco, meu cabelo é muito ressecado. Então, assim, eu gosto muito de fazer nutrição nele. E é isso aí. Essa resenha termina aqui. Espero que vocês gostem de comprar. Gente, ó, eu... Um conselho que eu dou pra vocês. Pra vocês que querem testar, pra ver se vai gostar da marca, e tem muito produto, seria bom comprar a máscara em 50ml, gente. Principalmente quem tem muito produto como eu. Porque aí você vê se você realmente gostou. Se você realmente vai investir. Se realmente vale a pena pra você. Agora eu estou, assim, comprando em pequenas quantidades. Porque pra mim tá valendo mais a pena. Porque aí eu vejo o que eu realmente gostei e o que eu não gostei. Essa, por exemplo, eu recompraria de novo. Já liso prolongado, eu não recompraria. Pelo motivo que vocês sabem que o meu cabelo, eu uso ele mais cacheado do que liso. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal. Beijos e tchau. Pessoal, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Usando a máscara capilar nutrição regeneradora da MET. Abri aqui. Eu comprei uma e acabei ganhando outra, tá, pessoal? A própria loja me deu outra. Então, assim, vamos ver se ela é boa. Todo mundo tá falando muito bem dessa máscara, né? Todo mundo tá falando muito bem dessa linha. Vou mostrar aqui pra vocês. O cheirinho é bom. Ai, passar aqui nas pontinhas, pegar de pouquinho em pouquinho. Gente, eu não consigo enluvar bem os cabelos. Não dou conta de ficar enluvando o cabelo. Igual vocês, quem enluva, faz tudo bonitinho. Porque meu cabelo, ele é muito, ó. Eu tinha que dividir, né, com presilha. Da próxima vez, acho que eu vou dividir com a presilhinha. Eu tento passar assim, aos pouquinhos. Gente, o cheiro é muito bom. Eu vou dividir com a presilhinha. 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 Eu vou dividir com a presilhinha.